Tcharam! E aí meu povo, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é ela, a Falsiane! Vamos receber um palco aqui, domingo legal, Falsiane, sua puta, vem pra cá! Mentira, sou só eu no clima. Vamos agora para o resultado que encontramos no dicionário, no caso não é o resultado, no caso é o significado, viu linda? Tá bom, tá bom. Falsiane está definida como? Aquela puta safada, vagabunda, filha de uma puta, desgraçada, que nasceu com o único intuito de fuder a sua vida. Qual que é a diferença da Falsiane pra uma puta qualquer, vagabunda, badia que você conheça? A Falsiane, ela é simpática com você, ela tá te fudendo, mas ela é linda, te amo! Infelizmente, toda turma existe uma Falsiane. Se você ainda não sabe quem é a Falsiane da sua vida, cuidado amiga, talvez a Falsiane seja você. Então se você é a Falsiane, se joga no jantar. Mentira amiga, vai se tratar, tá? Mas fica longe de mim. Como identificar uma Falsiane? Existem vários tipos de Falsianes, podemos chamar elas inclusive de Fal. Existe a Falsiane que finge que nunca te conhece. Já saíram juntas, vocês já trabalharam juntas, a puta continua fingindo que não te conhece, fazendo a prazer. Toda vez que ela te conta, ela olha pra você e fala, ai prazer, Falsiane. Só pra você se sentir tipo, ai eu não marco a vida das pessoas, sou pessoa insignificante. É mentira, essa vagabunda quer te fuder. E assim, às vezes você já fez muita coisa com a pessoa, sabe? Teve aquela vez que ela tava com a calcinha enfiada no cu, mas ela tava de unha feita, você foi lá e desenterrou a calcinha dela do cu, põe isso uma puta prova de intimidade. Sabe? E a puta continua. Prazer. Falciane. Vai dar pra vontade. Tem o outro tipo de Falciane, que é o tipo que se faz de muito sua amiga, pra poder usar as informações privilegiadas que só suas amigas têm, pra te fuder. Ela te elogia, ela fala, ai gente, a Bruna, a Bruna é muito engraçada, você não vai acreditar. Porque esses dias a gente tava na balada, ela foi peidar, cagou. Ai, essa Bruna tem riso proxo, cu proxo. As frega ficou em casa. E ela fala isso na frente do cara que você tá afim. Tem também a Falciane, pepeca acesa. Vamos ver aqui na aula de hoje como vive, como se reproduz, do que se alimenta a Falciane, pepeca acesa. Como se alimenta de alface, que ela quer ficar mais magra que você. Do que se reproduz e como se reproduz com qualquer ser humano, que ela é biscate. É, eu acho que o estilo mais fácil de identificar. Tá um frio do excelentíssimo senhor caralho aquata. Sabe, que dia que você tá cagando um cubo de gelo. Você, ser humano normal, tá com roupa até o seu pescoço. Você tá com protetor de orelha, você tá com capuz, você tá com aquelas bolas rolê. Só fica o olho pra fora, você tá com luva, sabe, com tudo você tá. E a vagabunda de sainha curta. Como é que consegue biscate filha de uma puta? Sabe o que é isso? Eu tenho a teoria. A pepeca, ela tá tão acesa, pegando fogo, que ela acaba aquecendo todo o corpo da Falciane, pepeca acesa. Então ali, querida, você pode reequentar a tua comida, você pode fazer um marshmallow, fritar um ovo. Os homens podem tacar a linguiça, fazer um churrasco. É alegria. E é isso que elas querem. A linguiça. Ela quer caçar. É fácil você testar uma amiga sua se ela é uma Falciane peca acesa. Dá uma pesquisada e vê um cara, assim, que ela acha bem nada a ver. Sabe aquele moleque idiota? Chega pra ela e fala, oi, Fal. Tudo bom, linda? Ai, linda, tudo bem? Tudo bom? Ai, prazer. Ai, amiga. Sabe o Eugênio? Aquele moleque que você odeia. Ela, ai, sei, ele é um saco, ele é bem mongo. Então, Fal, é que eu tô afim dele. O quê? Afim dele? Peraí. Você acabou de gourmetizar o filho da putinha do Eugênio. E você vai ver que o próximo evento que tiver todo mundo junto, que o coitado do Eugênio chegar e falar qualquer besteira. E aí? E essa sobremesa é pra ver ou pra comer? Acho que isso é o que seria eu se eu fosse um menino. O que a Falciane faz? A Falciane chega. Falciane chegou com a pepeca em brasa. A mulher, quando ela quer dar pra alguém, ela não chega pro cara e fala Oi, tudo bem? Quero dar pra você. Passa o sal. A gente passa dicas, indícios, sinais. A gente dá sinais de que a gente tá afim. Um desses sinais é... Né? Outro sinal é o quê? É tocar muito essa pessoa. Vamos imaginar que esse aqui é o nosso Eugênio. Eugênio é uma pessoa feliz. Eugênio é uma pessoa chapada. Uma maconhinha. Opa, Eugênio, alguém deu uma... Liga lá, Eugênio. Vai, Eugênio. Uhul. Ai, Eugênio. Isso é engraçado, Eugênio. Meu Eugênio. Que é isso que as putafas, elas ficam tocando na pessoa. Tocam... Gente, acho que a Eugênio deu uma burrida. Peraí. Peraí que o Bilico agora quer mijar nele. Peraí, meu. Outro tipo de Falciane, ela não tem uma grande maldade no coração. Ela não quer realmente te fuder. Mas ela nunca te fala a verdade. Você chega pra ela e fala... Ciane, você acha que eu tô gorda? Imagina. Gorda. Você tá linda. É mentira. Você chega pra mim. Bruna, você acha que eu tô gorda? Gorda? Você tava no Natal. Tá tão gorda que eu confundi não saber se eu era você ou se eu era um peru. Não sabia a farofa no cu e quem eu enviava. Aí você tava gorda. Agora tá magra, caralho. Deixa a corra do meu saco. As pessoas falam... Ai, Bruna, você é grossa. Você é uma pessoa rude. Mas eu prefiro ser assim do que ficar... Ai, não. Tá linda. Bruna, me identifiquei. Tenho uma Falciane na minha vida. Porque pegar na teta não sei. Amor, compra gasolina, um esquê... Não, mentira. Humorista indiciada por homicídio. O que fazer? Joga o jogo. Joga o jogo. Samba. A musiquinha dela. Vai, linda. Dança a música dela. Dança a música da Falciane. Se você tem um namorado, você mantém longe dela. Ela aqui no Brasil, ele... Marte. Tá afim do cara? Fala assim, Falciane, você não vai acreditar. Virei lésbica. Ou se ela fica... Ai, não te conheço. Prazer. Falciane, fala... Ah, prazer. Vagabunda. E qualquer coisa, se ela perguntasse, fala... Linda, olha só, tem um link pra te passar. Entra no YouTube, no canal Desbocada. Só uma dica. Veio aqui na minha cabeça, acho que você vai gostar de um vídeo. Linda. Arrasa, Bi. Gente, se você tem uma Falciane, comenta aqui pra eu me sentir com aliados. Curte aqui. Compartilha nas redes sociais. Se inscreve no meu canal. Me beija. Me ama. E até semana que vem. Com tetas. Com tetas. Pequenas, porém honestas.